Rancar a cabeça do Dini Opa, tá gravando já Salve, rapaziada frajola Aqui pra mais um vídeo daquele jeitão Insaneira, meu parceiro Rapaziada, já caindo aqui em clock Pra gente sentir o clima Primeiro o clima, aquela emoção Puxar aquela emoção de dentro do coração Ah, respira Eita, vamos cair na treta E só, né? Lógico, o Frafra sozinho Vamos cair na tretinha aqui Aquela handcam marotinha que vocês amam Pera aí, deixa eu pegar logo uma arma aqui Sai logo bolada aqui pra cima desse cara Esse cara olhou por mim, olhou pro outro Opa, toma logo tanto carro Ai, ai, ui, a minha cabeça Ai, minha cabeça, arrancou minha cabeça, Frafra Ai, que delícia Ai, toma outro Vem pra cá, doidão Vem pra cá Ai, tome também, papai Você acha que é brincadeira, é fi? Você acha que é brincadeira, é fi? Ô, ô, tu quer tretar com o Frafra, mano? Pera aí, né, doido? Não é assim também não, né? Vamos conversar primeiro Vai chegar metendo bala Ô Rapaziada, ó Antes de mais nada Eu queria pedir de coração pra você Que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo E tá assistindo esse vídeo do Frafra Deixa o likezinho Que o like é muito importante, rapaziada E, ó, é de graça, cara É de graça e você não sabe o quanto você me ajuda Ajuda esse canalzinho aqui De Gamepad crescer Então, ó Arregaça nesse like aí Porque se o feedback tiver bom Eu vou trazer muita handcam Mas muita handcam pra vocês Então, arregaça aí, papai Deixa o likezinho Você que não é inscrito, se inscreva Ativa o sininho Vamos procurar logo treta Ó Coloque treta Não adianta brincar não, filho Vamos caçar treta, ó Tem um cabem ali, ó Do lado Bota a cara aí, doido Bota a cara aí, doido Sinta a emoção, filho Vem, vem Ai, fraco Rapaz, não Eu sou apelão demais Doido Que isso? Ai Ave Maria, doido Ó o famoso Ai, no bruseiro apelão Mano, deu vontade de falar isso aqui Na moral Eu sei o que vocês falam Eu sei Não adianta não, não adianta não Meu apelãozinho Esse negócio aqui em tropa Diga aí Rapaziada, ó Hoje eu vim trazer as minhas configurações Aqui no Gamepad Eu sei que a rapaziada Tem muita dúvida Sobre sensibilidade Sobre configuração E cara O Frafra tá sempre aqui pra quê? Ajudar Não quero ser melhor que ninguém Não quero ser melhor no Gamepad Não quero ser melhor em nada Até porque Eu já passo direto Para os meus inscritos Cara Eu estou mudando de Gamepad Cara Tô mudando sim Eu tô jogando no Asp agora É da mesma linha da Flydig Só que ele é O lado Gamepad E o lado touch Tô me amarrando demais Treinando bastante É Já tô trazendo nesse vídeo aqui Porque eu vou trazer Redicants Jogando no Asp pra vocês Então Fique preparado aí Que vocês vão curtir demais Rapaziada E tipo, cara Gamepad é uma coisa Muito difícil de se adaptar Mas eu dou muito capa É Capa eu dou bastante, cara Capa é muito fácil O problema do Gamepad, rapaziada É o Rust, cara E nas configurações Que eu tô aqui usando agora Você vai se amarrar Porque Você vai conseguir ruxar, cara Vai conseguir ruxar Vai se movimentar Bem, olha só que delícia Ó Ó Ó Esse cara não entende nada Derruba todo mundo logo Vem pra treta Vem pra treta Vem pra cima do Frafra Doito Vem também, doidão Vem também Pera aí Deixa eu ver o locketzinho aqui Porque se esse cara vir bravo Vai me levar Ele tá vindo Ele tá vindo Passa por ele Pra ele não entender nada Já raja Ele é meio bolado Ele é meio bolado Não vai tomar um capa Ele tomou um capim aí Tropa Tá pensando o que? Tá pensando Que o Frafra Vai dar mole Pra você Rapaziada Brincadeiras à parte Deixa eu te dizer A parada pra vocês Ó Sei que vocês estão aqui No vídeo O intuito é o que? Passar minhas configs A minha sensibilidade A minha movimentação Passar um pouquinho pra vocês Inclusive eu fiz um vídeo De movimentação Eu passei mais ou menos Umas dicas Pra vocês se ligarem Como que faz Na hora de ruxar Do gamepad Principalmente Que é meio atrasado Cara E todo mundo sabe Que é atrasado Isso Lasca O cara Mano Esse lance Do delay No analógico Lasca o cara Aí o cara fala Ai meu analógico Não tem delay Cara Você não sente É muito pouco Porém na hora do rush Sabe essa passada De dedo Que você dá na tela Que na mesma hora Vai pra cima do cara No touch Ou tanto no emulador Que você puxa e vai rápido Pronto Aqui no gamepad É meio difícil fazer Porque tem esse delay Mas ó Vão pra minhas configurações Que é uma parada Importantíssima Eu sei que vocês Estão querendo ver ela Então ó Sensibilidade Não tem nada Vocês já podem ver aqui Que eu uso dessa forma Deixa 4x Menor do que a 2x E a 2x Menor do que a Red Dot Aqui é preferência Né cara O que você vai deixar ligado O que você não vai deixar ligado Isso aqui não importa muito Isso aqui é mais pra Isso aqui também não tem nada a ver Isso tem que ter nada a ver Bora pro que importa O root Cara Nesse controle Aqui Que é o Apex Que eu uso Cara Ele não tem É Muita importância Em questão de Rush De rude não Sabe O importante Cara É É só o botão de atirar O RT Cara Ó Pra você ver Ó Meu gelo fica aqui Botei ali naquele cantinho Tá muito bom O gelo ali Tá muito bom Cara Sério Tá saindo gostosinho Você entendeu Mas ó Meu rude é esse Decoro o rude Eu vou pro aplicativo Da Flight Que aqui você tira print Joga dentro desse aplicativo E mapeia Olha lá Posso tirar o print lá Joga aí dentro E vou mapear agora Aqui ó Meu analógico esquerdo Tá ali embaixo De boa Ali ó Eu deixo meio que no meio Do quadrado Sabe Porque se eu deixar muito em cima Da capa demais O rush fica gostoso Ó É moving Tá É moving Tá vendo Eu uso moving É Não tem outra opção É só essa Tá Deixa no meio ali O analógico Fica Gegezaço O analógico direito Eu deixo lá perto do loot Na pontinha E Perspectiva Aí a sensibilidade Cara É você que decide Eu uso 39 39 40 45 Até 45 Eu tô usando Mas o 39 Ali ó Que é o de baixo Que é a sensibilidade Y Que é a vertical Eu não tô aumentando muito Porque Eu uso FPS Cara Aí minha FPS Lá Eu controlo ela De acordo com o botão de tiro Entendeu Não Influencia muita coisa não Aqui Eu posso usar O clique Normal O clique Eu boto o instante Que instante Rapaziada Quando você clica o botão Uma vez Ele só responde uma vez Se você apertar duas Ele vai Vai ser compassado Entendeu Aí onde eu boto o gelo Tá vendo aqui M2 E M3 M2 M3 Por exemplo Lá no gelo Mostrar pra vocês Aqui M2 Com o M3 Que é o botão de tiro Tá vendo É onde eu boto o gelo Eu não coloco o gelo No botão normal No gatilho Porque eu acho muito Atrasado Entendeu O gatilho é muito atrasado Como você apertando o botão É instantâneo Aí o cara Rapaz que gelo rápido Dá gota E ó Próximo vídeo de Handicam Que eu vou trazer Eu vou trazer Mostrando Colocando gelo Pra vocês verem Como que eu coloco gelo É rápido demais Pode ver a última Handicam Que eu gravei Que tem bastante gelo Lá Eu faço muito gelo Você vê como é rápido É rápido demais Cara Eu já treinei assim Me acostumei E ó Tá vendo a importância Do X e o Y Ser perto da analógica Ali ó Pra você controlar A questão da arma Trocar a arma Ó Apertar Agachar Levantar Eu deixo Eu deixo o R3 Que é o Pressionando o botão direito Cara É muito top Cara E correr também É importante Rapaziada Você não correr Com o LB Com o LB Ali ó Aqueles ptons de cima Porque senão vai dar conflito Com a analógica esquerda Cara Tenta tirar a mão Da analógica Na hora de correr Tá vendo É importantíssimo Por isso que eu deixo Nessa cruzinha Pra cima Você também Que joga aí Quer correr Corre Com a cruzinha Pra cima Tropa É bem melhor Cara Você vai ver Que vai mudar Você vai parar De travar É outro nível Cara É outro nível Espero que você tenha gostado Do vídeo Valorize o Frafra Que eu vou trazer Bastante Handicam Dando dicas Viu Tamo junto